Toda vez que aparece eu paro Todo esquema que eu tenho eu largo Toda vez que você some eu falo Essa é a última vez que eu caio Eu vou, vou riscar da minha vida Tudo que me prejudica E você tá no topo da lista Mas sendo bem realista Como é que esquece Te rejeito e meu corpo te pede Mas como é que esquece Na sua mão meu coração vira marionete Como é que esquece Te rejeito e meu corpo te pede Mas como é que esquece Na sua mão meu coração vira marionete Você sabe que na minha cama Você não perde semana Você sabe que na minha cama Você não perde sem mandar Eu vou, vou riscar da minha vida Tudo que me prejudica E você tá no topo da lista Mas sendo bem realista Mas sendo bem realista Mas como é que esquece Mas como é que esquece Na sua mão meu coração vira marionete Você sabe que na sua mão meu coração vira marionete Você sabe que na minha cama Você não perde sem mandar Você sabe que na minha cama Você não perde sem mandar Você sabe que na minha cama